Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para mais um vídeo de bolo bombom, dessa vez um mini bolo bombom. Na verdade ele não é tão pequeno assim, ele é bem grandinho, mas é uma porção individual, dá para uma pessoa comer sozinha, porém um desse aí eu dividi em quatro para a gente aqui em casa, mas quem é fanático por doce come um sozinho com certeza. Então eu usei algumas embalagens plásticas do mesmo jeito que eu fiz com aquele outro e para me facilitar eu usei alguns cortadores. Eu trouxe dois tipos de embalagem para vocês verem, uma redonda e uma quadrada para deixar bem claro que você pode fazer com qualquer formato de embalagem. Eu estou usando a massa manteigada de chocolate, já tem receita aqui no canal. Estou usando chocolate fracionado, também vou usar chocolate branco, tá bom? E o recheio de amendoim, que também tem receita aqui no canal mostrando como fazer. Então eu vou começar com a embalagem quadradinha. Essa embalagem que eu comprei, ela é bacana, que eu posso usar os dois lados dela, de boa, os dois lados servem muito bem, tá bom? Eu escolhi um dos lados, eu dei preferência ao lado que não tem as letrinhas, mas você pode usar o lado que você quiser na embalagem. Então a gente vai começar banhando a nossa embalagem com chocolate fracionado ao leite, gente. Para fazer casquinha de trufa, de bombom, de... esse tipo de casquinha de cobertura, o ideal é que seja chocolate fracionado, porém, se você souber fazer o choque térmico, você pode usar também, tá bom? Já está gostando do vídeo? Esse assunto é interessante para você, então não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e deixar o seu like também, tá bom? Então você vai aí banhar, vou dar o primeiro banho com chocolate fracionado, eu estou usando o Haround Top, vocês sempre me perguntam qual chocolate que eu estou usando, gente, eu uso o Haround, eu uso o Mavalério, eu uso o Norcal, o meu preferido é o Haround Top, tá? Confeiteiro, gente, confeiteiro não, pelo amor de Deus, de marca nenhuma, tá? Confeiteiro é muito gorduroso, de marca nenhuma, na minha opinião, serve o chocolate confeiteiro para fazer os meus doces. Então eu estou usando aí o Top, mas você pode usar o Prêmio, tá? Tem aí os nomes diferentes, mas confeiteiro não. E eu deixei a minha casquinha escorrer um pouquinho, porque o meu chocolate estava um pouco frio, e já tinha endurecido um pouquinho, ele endureceu um pouco mais rápido, né? Aí eu deixei escorrer um bocadinho, e depois eu levei para o freezer, tá? Deixei ele escorrendo, e aí eu tenho o chocolate branco, simplesmente eu peguei um pouco de chocolate branco, piquei, coloquei no micro-ondas, derreti de 30 em 30 segundos até que ele ficasse completamente derretido, e aí eu tenho um corante próprio para chocolate na cor rosa. Gente, mais uma vez, chocolate branco, né? Chocolate não pode ser usado corante em gel, nem pó, a não ser que o corante em pó seja próprio para chocolate, porque existe. É o lipossolúvel, se eu não me engano, é assim que fala, que é o corante próprio para chocolate. É... para colorir chocolate, sempre corante próprio para chocolate, independente se ele é em pasta, se ele é em pó, sempre corante para chocolate. Após colorir o chocolate, o processo vai ser o mesmo, ó, esse meu já escorreu bastante, chocolate ao leite, e eu coloquei lá no freezer, para ele poder endurecer, durante dois minutinhos, gente, é só o suficiente. E vou repetir o processo com o chocolate branco que eu tingi de rosa, tá? É... repito o processo, vou fazer a primeira, o primeiro banho de chocolate, escorrer todo o excesso, colocar no freezer, para essa primeira casquinha endurecer, e depois eu vou dar o segundo banho. Lembrando que para o segundo banho, o chocolate precisa estar frio. Se o chocolate do segundo banho estiver morno ou quente, ele vai derreter a primeira casquinha, e aí a sua casquinha vai ficar muito fina, vai ser como se não tivesse dado o segundo banho de chocolate. Então, é importante que você deixe o seu chocolate esfriar, tá bom? Não endurecer, mas esfriar bem para que não aconteça. Aí, a minha casquinha estava um pouquinho gelado, meu chocolate, como eu já tinha falado no início, estava bem frio, e aí eu precisei espalhar com a colher, para a minha... porque não estava indo, o chocolate não estava espalhando sozinho, porque estava bem frio, mas a casquinha gelada endureceu mais rápido, né? Então, eu fui ajeitando aí a minha casquinha com a colher, não se preocupa, gente, isso vai ficar marca da colher por dentro, isso não vai fazer diferença, porque não vai aparecer, tá bom? Então, aí, só fui espalhando, depois, no final das contas, essa parte aí não vai fazer a menor diferença, só tem que ficar numa espessura, na espessura certa, né? Então, eu fui espalhando aí, ó, cuidadosamente, vou voltar com essa casquinha para... vou voltar com essa embalagem para o congelador, por mais um minutinho, é bem rápido, só para endurecer a segunda camada, enquanto ele está lá endurecendo, eu já estou fazendo rosa, vocês viram como é simples? Derreti o chocolate branco de 30 segundos e tingi com chocolate próprio para chocolate, com corante próprio para chocolate. Depois das minhas casquinhas prontas, eu vou começar a montar o meu bolo. Eu quero camadas finas de bolo, para que caiba pelo menos duas camadas de bolo e duas de recheio. Então, eu cortei ali o meu bolo, eu vou começar passando uma camada de recheio, como eu já disse, esse recheio de amendoim, tem aqui no canal já uma receita ensinando a fazer esse recheio, que é uma delícia, vale muito a pena vocês testarem. Então, eu coloquei aí uma camada de recheio, uma camada de bolo e vou repetir a camada de recheio. Vocês vão me perguntar, Mariane, eu posso molhar o bolo? Gente, não precisa, não precisa, porque essa massa, além dela ser super úmida, tem bastante recheio aí, e tá uma camada de massa bem fininha. E a massa já é úmida. Relevem o cachorro, pessoal, só misericórdia de Deus na vida dele. Então, você não precisa molhar essa massa, não há necessidade. Se você quiser molhar, minha gente, molha, pode molhar, mas não precisa, de verdade. Depois de colocar duas camadas de bolo e duas de recheio, eu vou fechar a minha forminha, é como se eu estivesse fechando uma trufa, tá? Bem fechadinho, pegando até os cantinhos, pra que a casquinha fique bem presa, tá? Essa casquinha do fundo, ela tem que encostar na casquinha da lateral, pra poder grudar uma na outra e formar realmente um bombom, tá bom? Tem que ficar bem presinha. E olha que eu já até tirei o meu, a minha casquinha de chocolate branco lá do freezer, pra ela não ficar tempo demais no freezer e ela acaba suando e perde todo o brilho. Vocês vão ver quanto que essa casquinha vai ficar brilhosa no final, porque ficou no tempo certo, gente. É só o tempo de endurecer mesmo, tá? Nada de deixar muito tempo. Vamos fazer o redondinho, com a embalagem redondinha, o mesmo processo. Um pouco de recheio, até coloquei um pouco menos de recheio nesse aí, porque meu recheio tava acabando, eu tinha bem pouquinho, foi só pra demonstrar mesmo pra vocês. É uma camadinha de recheio, uma de bolo, olha como coube bem certinho o meu círculo, mas se você não tiver, se você não tiver o cortador redondo e o quadrado, corta na mão, gente, dá super certo também, tá bom? Ó, coloquei mais uma camada de recheio e, por fim, a última camadinha de bolo. Vocês estão vendo que o bolo tá com uma camada bem fininha? Isso aí é... é o que eu falo pra vocês, que ajuda a não precisar molhar o bolo. Ó, o chocolate rosa, ele tá aparecendo ali na lateral, tá vendo? E agora eu vou unir essa tampinha de baixo com o chocolate da lateral e aí vai ficar como se fosse realmente um bombonzinho, tá vendo? E vou fechando. Você pode fazer da cor que você quiser. Eu fiz rosa pra que vocês vissem as possibilidades, tá bom? Pra dar pra vocês mais possibilidade. A minha sugestão de venda pra esse tipo de doce é pelo menos 5 reais, gente, pelo menos. Não vai vender mais barato do que isso, não, porque é gostoso pra caramba e é um doção grandão. Ó, depois de levar as minhas duas embalagens na geladeira, eu simplesmente virei, dei uma apertadinha no fundo e pronto, tá? Já tá pronto o meu bolo bombom. Enorme, né? Uma delícia, gente, isso aí. E o de chocolate preto, o processo é o mesmo. Falando nisso, nós temos aqui no canal uma playlist de mais ou menos 16 tipos de recheios diferentes. Na playlist recheio, vai lá escolher um recheio para o seu bolo bombom, tá? Tem, acho que, 16 recheios diferentes lá. Tem também receita aqui no canal da massa manteigada tradicional, que é a branca. Tem receita aqui no canal da massa de chocolate. Então, gente, não tem por que não fazer, tá? Tudo que vocês precisam pra fazer esse bolo bombom tá aqui no canal. Eu tirei as rebarbas do de chocolate preto, porque foi necessário, e do chocolate branco não precisou, tava bem certinho. Com o mesmo chocolate que eu usei pra fazer o bolo bombom rosa, eu tô fazendo aí a decoração do bolo bombom preto. A decoração fica ao seu critério. Eu fiz uma decoração bem simples, mas vocês podem ver que deu um charme, né? Pode decorar com pasta americana, do jeito que você quiser. E com chocolate branco, sem tingir, eu fiz também uma decoração também bem simples no bolo bombom rosa. Mas, como eu disse, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá bom? E aí, depois que secar, você pode estar embalando do jeito que você quiser. Use a criatividade de vocês também na hora de embalar o seu bolo bombom. Gente, olha o brilho! Como ficou o tempo certo na geladeira, não ficou tempo demais, ele não suou e não ficou opaco. Aí, eu tenho dois saquinhos, tamanho 25 por 15, foi o tamanho perfeito pra esse bolo bombom. Eu tenho as etiquetas e a fitinha pra estar amarrando. E aí, depois de seco, secou bem rapidinho, eu coloquei simplesmente. Gente, embarem do jeito que vocês acharem melhor, tá? Tipo presentinho, mas eu preferi embalar assim, achei prático e bonito. Coloquei dentro do saquinho, fechei, amarrando com a fitinha e dando um lacinho. Como a minha sugestão é uma venda individual, talvez você tenha uma lojinha, você queira colocar pra vender, você queira fazer a pronta entrega e anunciar aí pros seus amigos que moram perto, seus vizinhos vêm comprar. É legal que você coloque uma etiqueta indicando o sabor do bolo bombom, da massa, do recheio. E também a validade, que é aí de sete dias na geladeira e três dias fora da geladeira. Porém, uma coisa que eu não indico é que você coloque na geladeira, porque chocolate e geladeira não combina. E três dias no máximo. Gente, sete dias eu acho muito tempo, tá bom? Então eu indico aí três dias de validade. Olha que lindos que ficaram os nossos bolos bombom. Eu amei, achei que ficou uma graça e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se não for inscrito. Se ainda não segue a gente no Instagram, arroba mundo doce da Mari. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!